No alto do vídeo, dois criminosos se encontram. Repare que um deles, Manca, tem dificuldade para andar. A dupla de assaltantes invade o mercado. Na sequência, uma mulher e os dois filhos atravessam a rua. Ela entra no estabelecimento com um menino, mas uma das crianças percebe a ação dos ladrões e se esconde atrás da moto. Lá dentro, o bandido Manco está armado. E impede que a mulher saia do mercado e ameaça mais pessoas. Enquanto isso, o segundo criminoso rouba o dinheiro do caixa. Depois do terror, eles fogem. Mas o dono do mercado sai na sequência. Ele é este, de camiseta vermelha, e de Milson Nascimento, de 41 anos. Assim que ele vira a esquina, atrás dos ladrões, o pior acontece. O comerciante morava bem ali, ao lado do mercado. Quando ele viu pelas câmeras de segurança que dois bandidos estavam cometendo o assalto, ele saiu correndo nesta direção aqui, que o Elvis Sammartano está mostrando. Ele virou aquela esquina, à direita. Segundo testemunhas, Edmilson pegou uma pedra e jogou no carro dos criminosos. Quando ele tentou, mais uma vez, pegar uma pedra e jogar, foi neste momento que a vítima foi baleada no peito. Os criminosos continuaram a fuga. Edmilson foi socorrido, mas morreu antes de chegar no hospital. O latrocínio, o roubo seguido de morte, aconteceu em Sorocaba, interior de São Paulo. Ah, daí ficou trauma pra nós, né? Porque o cara a gente via todo dia, né? Todo dia nós via ele aí. Aí depois, na hora que aconteceu, falou, ah, mataram. O Edmilson. Ah, ficou tão ruim, né? Vizinho da gente, né? Não tem segurança aqui, não. O ladrão que manca é Roger Clodoaldo Carvalho, de 36 anos. Foi por causa dessa característica física que a polícia conseguiu localizar o assassino. Roger foi preso na casa dele. O que não chamou a atenção ali foram as imagens captadas, que foram imprescindíveis em investigação, que eram imagens nítidas, o que possibilitou a investigação da DIG chegar na autoria desse agente criminoso, que ele tem uma característica da mobilidade reduzida, e a partir de então conseguimos identificá-lo e prendê-lo na data de hoje. O segundo bandido foi identificado. A polícia está na caça dele. Roger, o manco, nega ter um terceiro envolvido no crime. Testemunhas falam ter visto um carro à espera dos bandidos. Difícil pra nós. O coração fica apertado. Fica, fica, né? Porque todos nós somos seres humanos, né, Fiat? É difícil. Justiça, que agora é o segundo que cometeu o crime, pague por isso. Ah, com certeza, né? Que Deus cobra dele lá, né? Que a justiça seja feita, né?